E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje eu trouxe um tutorial que foi super pedido por vocês lá no meu Instagram Que é de como que eu estava, como que eu estou fazendo esse tipo de desenho aqui Que é tipo, não sei, eu acho que eu nunca vi esse estilo de desenho Tipo assim, saiu do lado da minha cabeça assim E aí eu decidi porque eu tava querendo desenhar todo o pessoal da mansão de Natal Não fazendo TikTok, sabe? Essas coisas, não sei se vocês conhecem É mais lá pelo Instagram mais ou menos que tá isso, TikTok Mas aí como eu sou muito fã deles, eu quis trazer esse negócio assim do lado surgindo da minha cabeça E aí veio essa ideia de fazer esse estilo de desenho E aí muitos de vocês gostaram, até eles gostaram também Eles curtiram, repostaram, começaram a me seguir, fiquei muito feliz Então nesse dia eu recebi pra vocês como foi que eu fiz passo a passo esse estilo de desenho Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, tá bom? De bastante like Se inscreva no meu canal porque nossa meta é chegar a mil até o final do ano Tomar a gente que a gente consiga, tá bom? Por favor, faz essa forcinha, se inscreva aí por favor Compartilha com todos os amigos Comenta em próximos vídeos, próximas ideias que eu quero que eu traga Me siga lá no meu Instagram Aqui embaixo, ó Me siga lá que tá tendo muito conteúdo por lá, tá bom? E bora lá para o tutorial super top de hoje Bom pessoal, começando aí Eu fui mostrando todos que eu já tinha feito Aí eu já tinha feito 20 Porque eram 20 pessoas lá, eu acho E aí faltava só a Naju que completou 21 E aí eu fiz a Naju hoje com vocês Tá faltando mais algumas pessoas porque eles chegaram depois Que eu gravei esse vídeo, entendeu? Então não teve como mostrar pra vocês Mas é mais ou menos nesse estilo, tá vendo? É pequenininho assim Aquela edição eu faço no PixArt pra quem perguntou, tá bom? E aí a folha que eu uso É essa folha da Tilibra A4 Que tem 150 gramaturas Ela é mais grossinha E também você pode fazer até pra encomenda, pra vender Porque bastante gente gostou Então, se vocês quiserem, é uma ótima ideia Essa folha aí é mais grossinha, tá vendo? Porque aí ficou melhor pra mim tirar as fotos Porque eu normalmente faço folha sulfite E a folha fica meio molinha, sabe? Então não é muito legal Aí eu aconselho essa folha pra vocês que é ótima E aí com a régua A parte de cima que é menorzinha Eu fiz 8 centímetros Tipo, na parte de cima Eu não sei Gente, eu nunca soube falar Tipo, essas partes certinhas, sabe? Mas a parte de cima é de 8 centímetros E para baixo é 11 centímetros, tá bom? Não sei, mas se vocês quiserem fazer de outro tamanho Eu fiz esse Foi o tamanho que eu comecei a fazer Depois eu quis fazer todos iguais E aí foi o jeito que eu mais gostei Aí eu contornei tudo certinho pra vocês E depois eu só cortei eles, tá bom? Você corta assim certinho Eu deixei essa bordinha aí Não sei por que eu deixei Eu sou doido Mas aí eu deixei aí E aí nas bordas Em cima e embaixo Eu deixei 1 centímetro Tá bom? 1 centímetro e meio Falei errado 1 centímetro e meio Nas duas bordas de cima E aí dos lados Eu coloquei Meio centímetro Tipo, tem um centímetro inteiro E aí eu coloquei a metade do centímetro Entendeu? Aí ficou assim E aí depois Aí dentro Eu faço o desenho Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aí Bem rapidinho Como que eu fiz o desenho da Naju, tá bom? Aí ó Vou mostrar tudo certinho pra vocês E assim Eu gosto de deixar uma parte Do desenho pra fora, sabe? Pra dizer que o desenho tá saindo Eu gostei bastante dessa ideia E aí depois Embaixo eu coloquei Como se fosse no Instagram mesmo O like O comentário A coisa de compartilhar Os salvos E lá em cima Eu coloco a bolinha Com o nome da pessoa No caso Ela era Naju E depois lá no cantinho Eu coloco 3 pontinhos Que é daqueles Coisinhas lá do Instagram Eu fiz tipo Basicamente A mesma coisa Que tem no Instagram mesmo E aí eu contornei Com essa minha caneta É da Office Pen Da Pilot Que ela é ótima, gente Super aconselho a vocês Eu paguei 5 reais Eu acho nela E é muito boa Eu aconselho isso pra vocês E aí depois É só você cortar certinho Corta bem retinho Porque aí fica bem bonitinho Sabe? E aí depois Eu só pintei do jeito que eu quis A foto Vai aparecer aí pra vocês Da referência Eu fiz bem cartoon mesmo Porque eu queria tipo Sabe? Dar Eu queria Meio que Parar um pouquinho De fazer realismo Porque eu tava bem cansado De fazer Mas aí Eu senti saudade Depois que eu comecei A fazer esses Eu senti saudade De fazer realismo Mas aí eu deixei Eu me levar mesmo Porque eu tava com saudade Eu não consegui enviar pra eles E eles já viram Já repostaram Fiquei super feliz Então me sigam lá no Instagram Porque lá, gente Tá cheio de conteúdo Super top pra vocês Eu posto tudo Tipo, todo dia Tô lá postando Então é super top Eu posto stories Tem sorteios Tem muitas coisas legais Então aconselho a vocês Me seguirem lá, tá bom? E é isso Foi assim que Eu fiz Esse estilo de desenho Espero demais Que vocês tenham gostado E comentem aí Próximos tutoriais Que vocês querem ver Aqui no meu canal Então pessoal Foi esse vídeo Espero demais que vocês tenham gostado Eu ensinei vocês Passo a passo Como eu fiz Eu ensinei como faz A Ana Ju Porque eu já tinha feito Praticamente todos Só voltava ela Que tinha chegado nova E aí Eu fiz ela Pra mostrar pra vocês Pra demonstrar Porque bastante gente Tava me impedindo E aí Ficou bem legal Entender vocês Tudo certinho Assim como que eu fiz E tudo Então deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Pra você não perder Pra você não perder Nenhum vídeo aqui Me siga lá no Instagram Porque tá tendo conteúdos Super tops por lá Tá bom? E é isso Comente aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Que eu vou estar curtindo Todo mundo Tá bom? Então é isso Um beijão E tchau Tchau Tchau